E hoje, a gente vai ver o torque de novo, só que agora é o torque na notação vetorial, então vai ser o torque vetor, e a gente vai ver também a introdução de momento angular. Esse é o assunto de hoje, se você fez o resumo, você já sabe do que eu estou falando, e aí a gente vai explorar esses dois assuntos, mas a aula de hoje é uma aula bem técnica, é bastante conta, as aplicações vão ficar mais para a próxima aula, então a próxima aula tem um pouco mais de aplicações, é uma aula um pouco mais leve, e aí hoje é uma aula um pouco mais pesada, ela tem bastante conta para fazer. Então a gente viu nas aulas anteriores o torque, e aí como é que a gente escrevia esse torque antes? A gente diz que o torque é igual à distância entre o eixo de rotação e o ponto de aplicação da força, vezes o seno do ângulo entre eles, é assim que a gente viu na aula anterior. Agora, como é que a gente vai fazer? A gente vai escrever na notação em três dimensões, E aí, para quando a gente fala em três dimensões, a gente utiliza o vetor. Então a maneira completa, vou chamar assim, completa, de a gente escrever o torque, ele vai ficar assim, deixa eu escolher umas cores boas. Torque, agora lembra que ele vai ser um vetor, porque eu quero escrever as coisas em três dimensões, vai ser igual ao vetor, que liga o eixo de rotação até a força, produto vetorial, que é esse x aqui, como vetor força. Então mudou levemente aqui a notação, só que agora a gente está falando em vetores. Por que a gente usa vetor? Porque a gente consegue trabalhar em três dimensões, a gente consegue trabalhar no mundo real. Então, se você conseguir pegar a matemática do vetor, ela facilita a nossa vida. No começo, pode ser que você se assuste um pouco, porque você não está acostumado a ver vetor até você entrar na faculdade, mas depois que você pega o cálculo vetorial, a notação de vetores, vai ficar bem mais fácil, e é bem mais direto de você entender tudo e fazer as contas. Então só cuidado aí, que a gente vai ver vetor, mas ainda é o torque, tá? Ele serve para a mesma coisa, funciona da mesma maneira, só que agora a gente vai escrever em três dimensões, e para escrever em três dimensões, o que a gente usa? Vetor. Então toma cuidado aqui, esse x aqui é o produto vetorial, que eu vou fazer um resuminho daqui a pouco de produto vetorial. Então, quando a gente está fazendo essa multiplicação, você não pode escrever assim. Cadê? Vou fazer aqui, ó. Isso aqui está errado, tá? Torque igual a R, F. Então isso aqui você não vai poder fazer, apesar de na escola você ter alguns professores ensinarem para multiplicação com x e pontinhos, é que equivalente para o vetor, isso não é equivalente. Isso aqui é a notação de produto escalar. O x é a notação de produto vetorial. Então faz diferença se você escreveu o x ou se você escreveu o pontinho. Então toma cuidado aí quando você for escrever que tipo de multiplicação vetorial que você vai ter. Lembrando, produto escalar, isso aqui é o produto escalar, e esse aqui é o produto vetorial. Então toma cuidado primeiro na notação. Para você lembrar aqui, ó, você lembrar mais ou menos como é que funciona, qual a diferença do produto vetorial e do produto escalar, é só você falar o nome dele em voz alta. O produto escalar vai te dar como resultado um valor escalar, e o produto vetorial vai te dar como resultado um vetor. Então se você fizer um produto vetorial e te der um valor escalar, lembre que o valor escalar é um número, tipo 2, 3, 4, 5, 6. Se você fizer o produto vetorial e te der um valor escalar, você errou alguma coisa. Se você fizer o produto escalar e te dar um vetor, você já sabe que errou alguma coisa. Vetor é aquele que você tem i chapéu, j chapéu, k chapéu. Então toma primeiro cuidado aí no produto vetorial. Relembrando de novo o que a gente quer fazer, a gente quer ver o torque, a gente aprendeu a calcular o módulo do torque, aqui me dava um valor escalar, só que agora eu quero calcular o torque em três dimensões. Então agora eu preciso utilizar vetor. Como é que você calcula? Bem parecido, é só fazer R produto vetorial com F. Vou anotar aqui, só para ficar mais bonito, acho que da última vez eu não fiz isso. O que é o R? O R é o vetor que liga o eixo de rotação de rotação até o ponto de aplicação da força. Não é o raio, tá? O ponto de aplicação da força. Então relembrando aí, cuidado que não vai dizer que o R é um raio, não é raio, tá gente? É esse vetor que liga o eixo de rotação até o ponto de aplicação da força. Então vou fazer um resuminho aqui de como que a gente calcula primeiro o produto vetorial, só para você relembrar, mas provavelmente você já viu isso em geometria analítica, mas não tem problema se você não lembra, a gente revê aqui. Então vamos relembrar produto vetorial. Produto vetorial. Então vamos fazer um resuminho aqui do produto vetorial e aí eu vou declarar dois vetores aqui, qualquer. Vamos vetorar, produto vetorial, então esse x é o produto vetorial com o vetor B. Isso que eu quero fazer. Como que eu calculo isso? Como que eu faço esse produto vetorial? Então é meio que uma uma equaçãozinha que você tem que fazer e você tem que decorar ela mesmo, mas ela nunca muda. Então você sabe fazer uma vez, você vai saber fazer ela sempre. então eu vou fazer aqui. Então eu vou escrever como que você calcula aqui o seu produto vetorial. É bem simples, então eu vou trocar aqui a cor. Sempre começa da mesma maneira. Isso aqui é uma matriz, tá gente? Isso aqui é uma matriz que eu estou fazendo, está meio tortinho, mas é uma matriz. Então na linha de cima você sempre vai escrever I, J, K. I, J e K. K, chapéu. Esse aqui são os versores. Lembra? Versor, ele te diz em que direção que está apontando. O I, chapéu, é o que aponta na direção X. O J, chapéu, é o que aponta na direção Y. E o K, chapéu, que aponta na direção Z. Ah, então por que não usa X, chapéu, J, chapéu e Z, chapéu? Não sei. Mas o pessoal usa I, J, K. Mas você pode lembrar de J, K como X, Y, Z. Não sei por que que não utiliza a nomenclatura um pouco mais fácil. Aí aqui embaixo do I você vai escrever a componente em X do A. Componente X do A. Embaixo do J, a componente Y do vetor A. E embaixo do K, a componente Z do vetor A. Aí embaixo aqui do A você vai fazer o vetor B. Colocar a componente X dele aqui. Vai colocar a componente em Y dele embaixo do J. E vai colocar a componente Z embaixo do K. Então essa é a fórmula. Se você quiser se chamar, eu não gosto de chamar a fórmula, eu vou te chamar de equação. Então essa é a equação que você vai utilizar para calcular o produto vetorial. Aí tem um detalhe aqui, que talvez tenha escapado da sua vista. Que matriz, geralmente você escreve assim, com a bordinha torta. Nesse caso, a gente colocou a bordinha reta. Qual que é a diferença? Quando tem essa bordinha reta, eu estou dizendo que é para você fazer o determinante da matriz. Então como que você vai calcular o produto vetorial? Você vai fazer o determinante dessa matriz aqui. E aí está feito, é isso que você faz para o vetorial. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Só para você relembrar. Exemplos. Vou declarar dois vetores aqui aleatórios. Vou pegar dois vetorezinhos aqui. Vou pegar o vetor a e aí eu vou dizer que ele vai ser igual. Vou fazer nas cores para facilitar a sua visualização. ele vai ser dois e chapéu mais três j chapéu mais k chapéu. Esse k é minúsculo, tá? Minúsculo esse k. Que é a mesma coisa. Não sei fazer um minúsculo com maiúsculo diferente, mas é um k minúsculo. Então esse é o meu vetor a. Declarariam um vetor qualquer aqui só para a gente treinar. Então o que esse vetor me diz? Ele é dois na direção i, três na direção j e um na direção k. Ah, mas aqui não tem um. Mas você sabe que tem um multiplicando k. Então é um k. Aí eu vou declarar o vetor b. Vetor b aqui. O vetor b eu vou dizer que ele é menos dois i. chapéu mais j chapéu. Se você já fez produto, se você sabe produto vetorial, lembra bem, você pode até tomar um café nesse momento aqui. Mas se você não lembra, relembra agora comigo que vai facilitar a sua vida depois. Então se eu quiser fazer o produto vetorial a, b, produto vetorial do vetor a multiplicando o vetor b. Como que eu vou fazer isso? Vou utilizar aquela matrizinha ali em cima que eu declarei para a gente. Então o começo dela é sempre igual e chapéu e chapéu j chapéu e k chapéu. Então essa primeira linha você nunca muda. Lembra, né? Linha, coluna. Ah, mas eu não consigo decorar. Pensa na casa. A coluna da casa. Como é que ela parece? Sai, moça. A coluna da casa. Como é que elas casas da Havan? A coluna da loja da Havan. Como é que ela parece? Aqui, assim, isso é uma coluna. Coluna da casa. Então você já sabe que a coluna na direção vertical, na direção horizontal é o que sobrou, que é a linha. Então quando você quiser relembrar qual é a coluna e qual é a linha, lembra da coluna da loja da Havan. Então vamos fazer o nosso produto vetorial aqui. Na segunda linha eu vou colocar o vetor A. Então é só eu copiar. O que está acompanhando o I? O 2. Então eu vou colocar o 2 aqui. O que está acompanhando o J? O 3. O que está acompanhando o K? O 1. Agora aqui para o vetor B. O que está acompanhando o I? Menos 2. O que está acompanhando o J? O 1. O que está acompanhando o K? Não tem. Então é 0. Se não tem, é 0. Pode ser que o vetor não tenha os 3 elementos. Aí ele é 0. Agora tudo que você tem que fazer é o produto vetorial. O produto vetorial não, desculpa. O determinante da matriz. O determinante da matriz tem várias maneiras de você fazer. Eu acho que a mais tradicional que a maioria de vocês deve ter visto é aquela que você duplica as duas primeiras colunas. Então eu vou fazer dessa maneira, mas você faz o determinante da matriz da maneira que você se sentir mais confortável. Eu vou fazer acho que é sarre que chão. É assim que eu vou fazer. Você repete as duas primeiras colunas. Então vamos lá repetir. Vou fazer aqui. E vou fazer de preto para não confundir a cor. E chapéu. Bato chapéu. Estou repetindo essas duas aqui. 2, 3, menos 2 e 1. Então eu repeti. Isso aqui é uma técnica para você fazer mais fácil. Não quer dizer que isso aqui seja formalmente tem algum sentido matemático repetir essas duas colunas. Isso aqui que eu estou fazendo agora é só uma técnica para te ajudar a fazer o determinante da matriz. Não quer dizer que tenha sentido matemático repetir as colunas. Não tem. Não é outra matriz. É só uma técnica para você fazer mais fácil. Aí o que você faz? Você vai pegar e vai multiplicar na diagonal. Você vai multiplicar nas diagonais aqui. Esse aqui. E esse aqui. E esse aqui. E quando você está indo da direita para a esquerda vai ficar uma multiplicação sem mudar o sinal. E aí você multiplica depois. Vou fazer aqui primeiro. Eu vou multiplicar aqui. I vezes 3 vezes 0 0 Então aqui. I vezes 3 vezes 0 0 J vezes I vezes menos 2 menos 2J e K vezes 2 vezes 1 2K Então eu multipliquei na diagonal da direita para a esquerda. Aí eu vou multiplicar na diagonal da esquerda da direita da esquerda para a direita que eu fiz agora. Agora eu vou da direita para a esquerda. Vou multiplicar nessa diagonal aqui agora. aí quando eu fizer da direita para a esquerda eu vou trocar o sinal. Por exemplo aqui é K vezes 3 3K vezes menos 2 menos 6K Eu vou trocar o sinal mais 6K Então quando eu estiver indo da direita para a esquerda eu troco o sinal. Aqui é I vezes 1 I vezes 1 de novo I como eu troco o sinal menos I E aqui é J vezes 2 vezes 0 como eu multiplico por 0 dá 0 mesmo. Então aqui eu vou agora só simplificar tudo o que sobrou. Olha, eu tenho menos I chapéu menos 2J chapéu mais 8K chapéu. Então esse é o resultado do meu produto vetorial. Percebe que ele deu um vetor aqui. Ele tem os versores I, J e K não necessariamente precisa ter os 3 nesse caso tinha. Mas percebe que é um vetor resultado. Então o que me dá o resultado da multiplicação vetorial de A com B vai dar menos I menos 2J mais 8K. Esse foi o esse é o resultado desse produto vetorial. Vou fazer mais um exemplo aqui. Vou trocar de página. Mais um exemplo. Agora deixa eu olhar as cores que eu estava fazendo. Vou deixar assim. Passar aqui a régua. A gente fez um exemplo. Agora eu vou fazer outro exemplo utilizando os mesmos vetores. Quais são os vetores? Lembrando que eu escolhi, tá? Não precisa ser esse. Pode ser qualquer vetor. Então o A vai ser 2I chapéu que eu aprendi falando chapéu. Eu não sei se existe outra maneira de falar, mas eu aprendi chapéu eu utilizo há mais de 10 anos assim. Nunca vi um professor que eu falasse outra coisa. Então é I chapéu, J chapéu e K chapéu. Esse é o nome formal dele é chapéu. Então eu vou só repetir os dois vetores aqui e aí eu vou fazer outra multiplicação vetorial. Só para treinar aqui eu fiz A vezes o B e aí agora eu vou fazer o B vezes o A Ah, mas não dá na mesma? Vamos ver se dá na mesma. Porque se eu multiplico 2 vezes 3 3 vezes 2 é igual. Será que agora vai ser igual? Vamos ver. Então vamos repetir aqui o nosso procedimento padrão. A primeira linha eu sempre escrevo a mesma coisa. Sempre começo com IJK. Lembrando que a aula de hoje é mais técnica e na quinta-feira a gente vai ter uma aula com mais aplicações. Então tem o IJK. E agora toma cuidado porque na segunda linha quem eu vou colocar o primeiro vetor que aparece eu não posso colocar o A aqui nessa região. Eu preciso colocar o B. Então a ordem nesse caso vai importar. Aqui eu vou colocar o primeiro vetor que aparece. Ah, mas no alfabeto o A vem antes do B. Não interessa. Vamos ver o que está escrito aqui. Está escrito B primeiro e o A depois. Então vem o B primeiro e o A depois. A ordem vai importar? Vai importar como vocês vão ver daqui a pouquinho. então eu estou repetindo aqui o menos 2 no J ele tem 1 e no K tem 0. Agora no vetor A é 2, 3, 1 3 e 1. Então aqui já escrevi a minha matriz indiquei que é o determinante da matriz porque essa barrinha aqui lateral ela é reta não é curvada não é curvada então ela é um determinante da matriz e aí agora é só você resolver aí você usa a técnica que você quiser de novo vou usar o Sari aqui então vou repetir menos 2, 1 e 2, 3 aí eu vou multiplicar nas diagonais igual fiz antes I vezes 1 vezes 1 J vezes 0 vezes 2 e K vezes menos 2 vezes 3 então aqui multiplicando da esquerda para a direita eu tenho I menos 6K chapéu aí eu vou do lado contrário da direita para a esquerda aqui e aí é só você terminar K vezes 1 K vezes 2 2 K é positivo só que como você está indo da direita para a esquerda você troca aqui I vezes 0 é 0 então isso aqui do meio vai dar 0 e o último vai ser menos 2 J como troca o sinal mais 2 J então terminando aqui só simplificando eu vou ter I chapéu mais 2 J chapéu menos 8 K chapéu sempre coloca na ordem tá essa é a maneira bonita de você fazer poderia colocar o K antes e o I depois pode mas fica feio essa é a maneira bonita de fazer se você reparar comparar os dois resultados que a gente fez você vai ver que mudou o sinal então quando você inverte a ordem do produto vetorial você vai trocar o sinal da sua multiplicação do seu resultado então a ordem vai fazer diferença sim então cuidado aí que no produto vetorial A vezes B é igual a menos B vezes A então cuidado quando você for fazer o produto vetorial de colocar ele na ordem correta senão o resultado vai sair como o sinal trocado essa é uma das propriedades do produto vetorial pode anotar outras propriedades do produto vetorial depois a gente vai treinar um pouco mais na parte de torque um pouco mais aplicada e na parte de momento angular então aqui já relembramos como é que faz um produto vetorial é sempre o mesmo procedimento é só você relembrar qual é o procedimento não vai mudar e aí a gente tem algumas propriedades do produto vetorial por exemplo você tem que A vezes B é igual a menos B vezes A então a ordem agora importa pra gente tome cuidado na hora que você for fazer outras propriedades vamos lá relembrar lá das aulas que você tinha com da GA a Bárbara na exata é a Bárbara nos outros cursos eu não sei quem é que dá GA mas se lembrando aqui o resultado o resultado da minha multiplicação vetorial é um vetor perpendicular já explico perpendicular a A e B então quando você faz A vezes B vou escrever aqui você está fazendo A vezes B isso aqui vai te dar um vetor C esse vetorzinho C que é o seu resultado ele vai ser perpendicular a A e a B então é uma das propriedades muito interessantes e muito úteis pra gente aqui o vetor A e o vetor B se a gente fizer o produto vetorial entre eles a gente vai ter um vetor resultante vou chamar de C porque sim e aí esse vetor C ele é perpendicular aos dois primeiros pra onde que vai apontar esse vetor C ele vai ser dado pela regra da mão direita pela regra da mão direita aqui vai ser um pouquinho difícil eu mostrar pra vocês como é que é a regra da mão direita porque estou na câmera mas é assim as falhas assim com a sua mão vocês vão conseguir enxergar mas faz isso aqui com a sua mão e aí esse dedo o dedão vai ser o primeiro vetor que aparece o A esse é o B e esse é o C então você só você colocar onde que eles apontam o A, B e o C é o resultado então se eu tiver aqui ó por exemplo o A apontando pra cima o B apontando pra vocês o C ele vai ser nessa direção aqui ó pra minha esquerda aí você aqui ficou meio difícil de fazer mas treina em casa depois a gente tenta fazer aqui ó faz aqui os três dedos e esse é o primeiro vetor esse é o segundo esse é o terceiro é só colocar na direção deles vai ficar meio difícil eu mostrar na tela do computador mas você consegue fazer a regra da mão direita e você consegue descobrir pra que lado que ele tá apontando uma terceira propriedade aqui que a gente tem se A e B são paralelos são paralelos então o produto vetorial de A com B vai dar zero essas são as principais propriedades que a gente vai utilizar e que é legal você saber então se A e B apontam pra mesma direção ou seja são paralelos o produto vetorial vai dar zero então de novo o que isso aqui quer dizer se A e B estão apontando na mesma direção ou na mesma direção ou ao contrário tem que ser paralelos assim paralelos se eles são paralelos assim ou assim o produto vetorial dá zero esse era o nosso resuminho de produto vetorial e agora a gente vai ver a aplicação dele pro cálculo do torque que esse é o nosso objetivo calcular o torque e depois o momento angular então tem aqui o que a gente vai ver hoje o torque na forma de vetor e o momento angular que também vai aparecer pra gente na forma de vetor pra gente calcular o torque e o momento angular a gente vai precisar do produto vetorial que é o que a gente fez até agora relembrando como é que fazer esse cálculo aqui é tudo bonitão todo colorido sem sujar a mão de giz olha que beleza quando voltar ao presencial até pensar em dar umas aulas no computador e outras no giz algumas coisas é melhor pela internet pra algumas é melhor no ao vivo mesmo né o presencial as grandes dificuldades da aula no computador é que eu não consigo ver os alunos então eu não sei se tem alguém assistindo a aula ninguém fala nada então dá pra saber muito bem o que tá acontecendo mas tem algumas vantagens aí pra calcular o torque a gente vai fazer alguns exemplos e eu vou copiar aqui um plano cartesiano que é pra facilitar a minha vida e não ficar muito feio igual tava ficando nas últimas aulas então relembrando aqui primeiro como que a gente vai calcular o torque quais são as cores que eu usei é vermelho azul e verde então vermelho azul e verde então torque que essa letra grega é tal vermelho azul e verde a gente vai calcular o torque lembra que você já calculou o torque só que você não fez na forma vetorial você calculou só o módulo do torque agora a gente vai calcular o torque na forma vetorial porque a gente quer trabalhar com ele em três dimensões lembrando que o nosso mundo são em três dimensões nosso mundo é em três dimensões então essa é a única maneira que a gente tem de representar o universo é utilizando vetores é isso que você vê vetor pra que você vê vetor? pra você conseguir trabalhar em três dimensões que é como o nosso universo funciona se você for fazer uma casa projetar uma casa no AutoCAD você vai precisar utilizar vetores em algum momento pra indicar onde que um fio começa onde ele termina coisa assim então se você for trabalhar em três dimensões você vai utilizar vetor e você mora num universo que é em três dimensões então não sei como você poderia fugir disso então vou calcular o torque aqui lembrando que o torque é o mesmo é só a maneira que a gente vai calcular ele que mudou um pouco vou colocar aqui eu preciso e até aqui é um aqui é o dois aqui é o três aqui é o um aqui é o dois aqui é o três aqui é o menos um menos dois menos três menos um menos dois menos três então aqui é um plano cartesiano é como se estivesse vendo um mapa de cima e aí eu vou colocar um objeto aqui eu fiz um objeto de laranja que é o objeto que eu coloco? eu vou pegar um livro sabe o que eu sei dizer? um livro não um livro ficou ruim vamos pensar um livro? pode ser o livro tem um livro aqui esse aqui é o livro é um livro aí você escolhe o livro que você mais gostar vou colocar aqui Harry Potter esse aqui é o livro do Harry Potter acho que tem dois textos não lembra enfim esse é o livro aí eu vou definir o eixo de rotação dele aqui na origem tá? então ele está rodando pela origem esse livro estou olhando ele de cima e eu estou definindo que ele está girando pela origem a origem o livro aí eu pego e faço uma força nesse ponto aqui ó no ponto 2,1 eu pego aqui e faço uma força para cima de 2 newtons essa vai ser a força que eu estou fazendo no livro então vamos lá tentar calcular o torque lembra que eu defini o x de rotação que é esse aqui e essa aqui é a força que eu estou aplicando nesse ponto e aí agora eu quero calcular o torque que essa força está fazendo no meu livro então o que eu preciso para calcular o torque eu preciso do vetor força e do vetor R lembra o R é o vetor que liga o eixo de rotação até o ponto de aplicação da força então o vetor R é esse aqui esse vai ser o vetor R agora se você olhar o meu problema ele não me diz qual é o vetor F ele não me diz o valor do vetor R tudo isso eu vou ter que extrair observando a situação que eu escolhi para a gente fazer então o vetor F vou começar o vetor F que é o mais fácil o vetor F eu já sei que o valor dele é 2 só que como ele é um vetor eu preciso dizer para onde que ele está apontando aqui eu consigo ver que ele está apontando para cima para cima é para onde Y Y é o que J chapéu então olha aqui eu que estou observando e percebendo qual é o vetor F o vetor F ele tem valor 2 e ele aponta para onde na direção Y então ele ganhou um J aqui não esquece da unidade dele tem que colocar a unidade também porque a força é em newtons então a força é 2J newtons então o valor dela é 2 newtons e a força aponta na direção J chapéu o vetor R ele é distância como é que eu vou olhar o vetor R é só observar o meu plano aqui cartesiano que eu tenho o vetor R ele é a soma da componente X com a componente Y é só você ver quanto que ele andou para a direita quanto que ele andou no X andou 2 ele andou 2 na X ou seja na Y mas ele andou também 1 no J do 2 para cá e 1 para cá mais 1 no J chapéu não esquece de novo de colocar a unidade e aqui é metros tá? se tem internacional o R é metros que é uma distância então eu encontrei qual é o vetor opa apaguei qual é o vetor F qual é o vetor R agora se eu quiser calcular o vetor torque eu preciso fazer o produto vetorial de R com F então como que eu vou fazer isso? torque vai ser igual sempre da mesma maneira para você fazer o produto vetorial então você começa aqui em cima com o I com a cor que eu estava usando vermelho vermelho e amarelo então você começa ali com o I aí vai para o J chapéu e o K chapéu peraí que eu esqueci do chapéu aqui aí eu vou primeiro o vetor que aparece qual é o primeiro vetor que aparece? é o R o R ele é o que? ele é 2 e 1 e no K ele não tem nada então ele é 0 e o vetor F ele é 2 no J então apareceu um 2 aqui aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0 então esse aqui já armei o meu produto vetorial é só fazer o determinante da matriz e aí eu consigo encontrar o valor do meu vetor torque não só o valor dele quanto a direção que ele aponta né vamos fazer o nosso SAHI aqui e chapéu 2 0 J chapéu 1 2 e aí é só fazer a multiplicação cruzada aqui 0 0 0 ó percebe que o primeiro dá 0 o segundo dá 0 e o terceiro dá 4K chapéu agora eu vou indo na direção contrária esse aqui vai dar 0 também esse aqui também vai dar 0 e esse aqui também vai dar 0 então quanto que deu 0 todos nessa direção então ficou 4K chapéu 4K chapéu não esquece da unidade newtons é só se prescrever bonitão aqui ó torque igual a 4K chapéu newtons eu gosto de colocar os parênteses aqui que eu acho que ele fica mais bonito acho que o livro não usa isso mas eu acho que fica mais bonito então o que a gente fez a gente calculou o torque opa newton metro desculpa newton metro então a gente calculou o torque aqui percebe que ele é um vetor se não aparecer o versor dele K chapéu E chapéu J chapéu quer dizer que você errou alguma coisa porque você está me dando um valor escalar sendo que ele deveria ser vetor e da mesma coisa o contrário também vale se não for vetor e você colocar os versores também está errado então presta atenção aí na notação vetorial lembra que você tem que colocar que é vetor quando é vetor e se não for aí você diz que não é mas presta atenção da indicação que é um vetor que geralmente é essa setinha aqui em cima da cabeça do valor e se ele é um vetor você tem que me dizer para onde que ele aponta nesse caso ele aponta na direção K percebe aqui com a gente o torque ele está apontando na direção K a força não tinha K e o R não tinha K então olha só o torque ele está indo em uma direção que não existia nem no F nem no R por quê? porque o produto dos dois vetores vai me dar um terceiro vetor que é perpendicular aos dois primeiros então o F apontar vai para cá o R para cá e agora o torque ele aponta na direção K que é perpendicular para eles é saindo do papel o K nesse caso aqui ele está saindo do papel indo em direção a vocês então olha o I é para a direita o J é para cima e o K ele aponta na direção saindo da tela e indo em direção a vocês esse é o K como que eu vou representar que o vetor K nesse desenho bidimensional porque a gente desenha em duas dimensões eu não sei que alguém que seja muito bom desenhista consegue desenhar em três mas eu só consigo em duas e olha lá então a gente precisa conseguir indicar para onde que está apontando o torque se ele está indo em direção a vocês a gente vai colocar assim esse símbolo aqui esse aqui coloque esse ponto esse aqui é saindo do papel do papel e se ele estiver entrando no papel aí você faz assim esse é o símbolo entrando no papel então se você quiser indicar o torque ou uma força que quer que seja está saindo do papel está dizendo em duas dimensões você quer representar isso esse é o símbolo dizendo que ele está saindo do papel e esse é o símbolo de ele entrando no papel da onde que vem essa nomenclatura vem da flecha então se você assiste filmes de filmes medievais como qualquer filme Senhor dos Anéis por exemplo vou desenhar uma flecha mais simples possível que ela é assim estou escrevendo ela de lado isso aqui é um bolt uma flecha então imagina a flecha se você se a flecha está indo na sua direção o que você vai ver você vai ver essa pontinha aqui olha aqui essa é a flecha vindo na sua direção se a flecha está indo para longe de você você vai ver a bundinha da flecha que é esse x então é isso que representa isso aqui é a flecha vindo na sua direção essa aqui é a flecha indo de você para frente essa nomenclatura vem do conceito da flecha então é fácil de você relembrar calcular mais alguns torques para treinar que essa parte de vetorial é só treinar mesmo a matemática depois de um tempo você precisa criar conexões fortalecer as suas conexões neurais para que você não precise se esforçar para relembrar como é que faz os passos matemáticos porque como é que você aprende você vê a primeira vez e aí no seu cérebro você não tem conexões você faz conexões novas para aquele conhecimento só que como você acabou de aprender a conexão está muito fraquinha entre os neurônios daquele conhecimento a conexão está muito fraquinha e aí você precisa repetir algumas vezes para essa conexão se solidificar e aí você gasta menos energia para aprender para utilizar depois então matemática a gente refaz algumas vezes para que você entre bem esse conteúdo na sua cabeça ele fique bem sólido e aí você consiga prestar atenção na física porque se você tem dificuldade em fazer a matemática você nunca vai entender a beleza da física então é sempre bom quando aparece uma coisa matemática nova vai lá repete ela algumas vezes aprende de novo refaz até que você não gaste mais energia tendo que entender essas continhas matemáticas se por exemplo depois de um tempo você não tem dificuldade fazendo esse produtorial determinante da matriz aí você vai começar a perceber o que quer dizer esse K chapéu esse torque na direção qual a influência dele então a gente sempre tem que vencer a matemática para depois conseguir absorver a física é um processo meio estranho mas é assim que a gente acaba aprendendo vou fazer um outro exemplo aqui vou colocar um outro plano cartesiano aqui para a gente é sempre assim repetição às vezes a gente tem um certo preconceito contra repetição e decorar mas é um conceito que é meio complicado porque se você tem que decorar tal coisa parece que é meio bobo você não aprende mas existem ferramentas matemáticas que você tem que fazer através da repetição para que você não precise gastar energia depois é igual dirigir quando você vai tirar a carta a primeira vez que você vai trocar de marcha e ultrapassar alguém é super complicado você fica super nervoso depois repetindo você nem presta mais atenção no que você está fazendo você faz automaticamente aí você consegue por exemplo conversar enquanto você está dirigindo ou seja você agora gasta menos energia dirigindo e sobrou energia para fazer outras coisas é isso que a matemática e a física trabalham assim que elas são complementares você precisa primeiro se acostumar ficar confortável com a matemática para você conseguir fazer a física fluir na sua cabeça bem se você não conseguir ultrapassar esse passo da matemática ou seja se você não conseguir pegar facilidade em dirigir você nunca vai conseguir por exemplo cantar a música ou conversar enquanto você está dirigindo ou seja você nunca vai conseguir fazer com que a física fique bonita na sua cabeça é sempre bom a gente treinar um pouquinho a matemática eu vou fazer aqui outro exemplo bem parecido com o anterior 1, 2, 3 2, 3 2, 3 não vou precisar de muito aqui então não vou escrever todos mas é o mesmo o mesmo livro lá tá e aí vamos ver o livro então o mesmo livro vai ficar um pouquinho diferente porque eu não lembro como é que eu fiz o desenho antes e aí o eixo de rotação eu vou te dizer que é o mesmo o ponto de aplicação eu vou te dizer que é o mesmo também então vou aplicar a força aqui só que agora eu quero que a força seja para baixo aqui e ainda é 2 newtons e aí eu quero saber qual é o torque então a mesma coisa de antes repara que os dois são iguais só que agora a força tá pra baixo é o mesmo livro agora é o Harry Potter e a Ordem da Fênix agora aí você eu quero que você calcule o torque desse que eu estou fazendo no livro eu vou precisar descobrir qual é o meu vetor R e aí eu faço o cálculo do torque então o vetor força ele vai ser 2 e aí eu tenho que decidir para onde que ele tá apontando ele ainda aponta na direção Y ou seja J chapéu só que agora ele tá pra baixo então vai aparecer um menos aqui então o meu vetor F agora é menos 2 J chapéu newtons isso aqui eu vou apagar a esquerda de novo então identifica quais são os seus vetores menos 2 J chapéu newtons aí eu preciso do meu vetor R meu vetor R é o mesmo de antes então eu vou só repetir ele é 2 I chapéu mais J chapéu metros vou fazer um pouco mais rapidinho agora pra gente ir pegando no ritmo e aí agora eu quero calcular o torque o torque eu vou fazer o determinante daquela matriz aí eu sempre começo aqui o I chapéu J chapéu e K chapéu aí eu coloco o meu vetor F ou R vamos lembrar da equação torque é R vetor F então o vetor que vai primeiro é o R não troca a ordem se trocar a ordem vai mudar o sinal no final então primeiro vai o vetor R que é 2 e 1 e 0 2 1 0 o vetor F é menos 2 aqui e aqui é 0 e aqui é 0 aí você faz a sua técnica que você preferir pra você calcular o determinante da matriz vou fazer o SAHI não é minha preferida mas é a mais comum eu acho então você multiplica nas diagonais essa diagonal aqui vai dar 0 essa vai dar 0 essa vai dar menos 4K 4K chapéu essa diagonal aqui vai dar 0 essa vai dar 0 e essa vai dar 0 então deu menos 4K chapéu newton metro o que mudou? o sinal antes era 4K chapéu agora é menos 4K chapéu o que isso muda na nossa prática aqui antes o torque estava saindo do papel e na nossa direção agora ele tem o sinal negativo então ele está entrando no papel se você quiser representar pra onde que ele está ele está entrando no papel o torque não é um sinal de proibido tá? é sinal que ele está em index main é sinal que ele está entrando no papel esse é o valor do torque último exemplo de torque pra gente seguir adiante treinando várias vezes aqui não tem problema depois último exemplo vamos ver se eu pego vocês agora vou desenhar o meu bom e velho livro de novo vou colocar os eixos aqui primeiro um dois três deixa eu pegar isso aqui aqui opa o que aconteceu? aqui o um o dois aqui o três aqui o menos um aqui o menos dois aqui é o menos três aqui o menos um menos dois menos três agora vamos ver se eu pego vocês vou desenhar de novo o mesmo livro agora é Harry Potter e o o prisioneiro de Azkaban não sei qual foi a última vez não lembro mas é isso só que agora vou fazer as mesmas coisas de antes vou colocar a força no mesmo lugar só que pra cima tanto faz tá pra cima mesmo valor só que agora eu vou dizer pra vocês que o eixo de rotação é esse aqui esse aqui é o eixo de rotação o que isso quer dizer? quer dizer como se eu estivesse segurando nesse ponto e o livro girando então ele vai girar nessa direção aqui assim depois de um tempo ele vai estar assim ó não gira pelo centro dele ele tá girando pela bordinha depois de um tempo girando ele vai estar assim ele tá girando pela bordinha agora e aí eu te pergunto qual é o torque nesse caso ó a força é a mesma o livro está na mesma posição só que eu mudei o eixo de rotação o que que vai mudar? tudo que vai mudar nesse caso vai ser o vetor R lembra que o vetor R não é o raio ele é o vetor que liga o eixo de rotação até o ponto de aplicação da força a nossa força é a velha 2J chapéu newtons então a força não mudou já o R agora o R mudou eu preciso olhar aqui no desenho o que que o meu R tá fazendo? ele tá descendo 2 ó ele desceu 2 e foi 1 e foi 2 pra direita ele desceu 2 e foi 2 pra direita então ele andou 2 na I chapéu e ele desceu 2 na J chapéu então o meu vetor R mudou por quê? porque o vetor R ele depende do meu eixo de rotação então tá aqui meu eixo de rotação eu mudei agora mudou meu vetor R vai mudar o meu torque vou fazer o cálculo do torque procedimento do torque você já deve estar saco cheio de fazer mas é bom que aí vai ficando cada vez mais fácil sempre começa da mesma maneira I J e K chapéu aí depois você vai colocar o vetor R que é 2 2 e menos 2 e 0 e aí por último você coloca o vetor F que é 2 na J que é 0 que é 0 que é 0 então tá armado aqui já o meu a minha matriz pra fazer o cálculo do torque vamos a sair de novo pra fazer o cálculo 2 2 menos 2 0 agora é só fazer você fazer a multiplicação na diagonal percebe que essa diagonal aqui vai dar 0 essa vai dar 0 e ué gente ué gente o o torque deu igual tudo bem e o esse aqui vai dar 4k e agora nessa direção vai dar 0 essa aqui vai dar 0 e essa vai dar 0 também então deu o mesmo valor gente eu não queria que desse diferente mas coincidentemente deu o mesmo valor hum gostei não mas percebe que o cálculo muda se o vetor R fosse diferente talvez se tivesse esse esse valor aqui fosse diferente dele o valor do i aí teria tá num valor diferente de torque mas coincidentemente deu o mesmo tá mas o que eu queria mostrar pra vocês que mudando o eixo de rotação muda o vetor R essa era a mensagem e aí infelizmente deu o mesmo valor de antes só pra confundir um pouquinho mas tá bom o procedimento aí vocês viram como é que faz seguindo adiante é número 4 vou dividir aqui no meio isso que dá inventar na hora o problema acaba dos valores que não são os melhores possíveis tá correto tá correto só não ficou tão instrutivo quanto eu achei que ia ficar a gente viu na aula passada segunda lei de Newton para rotações a gente vai vê-la de novo de Newton para rotações como que era a segunda lei de Newton para rotações antes antes a gente vê o vetor como que era era assim torque igual a i vezes o alfa lembra que o i era o momento de inércia e o alfa é a aceleração angular se você não quer memorizar uma equação nova lembra que isso aqui é o análogo da força análogo da massa análogo da aceleração força com a massa vezes a aceleração o momento de inércia é a massa para rotações como que fica agora agora mudou tudo porque agora é vetor então antes a segunda lei de Newton para rotações a gente calculava assim e agora agora é vetor agora mudou vai ficar assim cumpre com pouco pra gente então agora o torque é vetor aqui o que vai acontecer a aceleração angular é vetor também então é isso isso que mudou só isso percebe que é a mesma coisa só que agora estou falando de vetor a massa para rotações o momento de inércia é um valor escalar não é vetor mas a aceleração angular é vetor esses dois aqui apontam na mesma direção é só você olhar a equação aqui apontam na mesma direção direção mudou pouca coisa que a gente tinha visto antes antes era o torque era escalar agora ele é vetor e como ele é vetor se tem vetor de um lado tem que ter vetor do outro e aí a aceleração angular que vira vetor pra gente por exemplo aqui exemplo exemplo bem bobo vou imaginar que eu tenho um objeto e aí eu aplico uma força e eu tenho esse aqui a distância até hoje de rotação esse é o vetor R e aí eu quero calcular o torque se você utilizar a regra da mão direita passa aí na sua casa esse é o vetor R esse é o vetor F e esse aqui é o torque então se eu colocar o R pra cima o F vai ficar assim porque ele tá apontando pra lá coloquei o meu dedão na direção do vetor R coloquei o F na direção o meu indicador na direção do vetor F e agora eu vejo o dedo do meio pra onde ele tá apontando ele tá apontando pra mim pra fora do papel então o torque nesse caso que eu fiz agora foi a regra da mão direita o torque nesse caso ele tá nessa direção aqui apontando pra mim se o torque tá apontando pra mim a aceleração angular também tá apontando pra mim então eles apontam na mesma direção então é meio não intuitivo você imaginar que a aceleração angular ó que a aceleração o alfa ele tá pra cá ó né você vai fazer o o seu disco girar mais rápido só que pra rotações ó percebe que pra onde que tá apontando o alfa se eu tô olhando pra cá você vai pensar ah ele tá apontando pra baixo o alfa tá fazendo girar mais rápido o meu disco se eu tô aqui você vai pensar ah não ele tá girando o meu disco pra direita então o alfa agora aponta pra direita se você tá aqui ah o alfa tá apontando pra cima então parece se você for analisar cada ponto que a aceleração angular ela muda de direção o tempo todo então pra a gente não ter esse problema a gente simplesmente diz que o alfa tá apontando pra fora do papel então ele não tá apontando no plano x ele tá apontando no plano z daqui que vem essa direção pra fora do papel quer dizer que ele está apontando no eixo de rotação o alfa ah mas não faz muito sentido pra mim mas então pensa aqui se o alfa apontasse pra baixo ó tô fazendo girar pra baixo aqui ele tá apontando pra baixo mas agora se eu olho do outro lado opa o alfa tá apontando pra cima então pra onde que ele aponta então eu preciso de uma anotação que satisfaça todos os pontos ao mesmo tempo e aí que a gente diz que o alfa ele tá pra fora do papel e essa é uma maneira de representar que ele tá fazendo girar mais rápido é meio confuso no começo mas depois fica um pouco menos o último conteúdo de hoje mas a gente vai fazer alguns exercícios aqui que é o momento angular pra mim o momento angular é uma das coisas mais legais que a gente vê no Halliday 1 o momento angular é uma das coisas mais úteis pro dia a dia tem mais aplicações no dia a dia esse é um conteúdo que você não viu no ensino médio você só vê ele na faculdade mas o momento angular é uma coisa que aparece em várias situações do dia a dia a gente vai ver elas amanhã amanhã na quinta-feira mas o que tem de aplicação de momento angular é impressionante é só você querer que elas vão aparecer são muitas aplicações diferentes então o momento angular eu vou colocar esse L aqui minúsculo esse vai ser o vetor o momento angular então a gente vai se preocupar só com como calcular ele e aí na quinta-feira a gente vai entender o que ele quer dizer vai ver onde ele aplica no nosso dia a dia que basicamente a gente precisa do conceito de conservação no momento angular então quando a gente primeiro vai aprender a calcular depois a gente vai sentir pra que serve esse momento angular como que eu vou calcular o momento angular que é o Lzinho eu pego eu pego o vetor que liga o eixo de rotação até um ponto que eu escolhi e faço o produto vetorial com o momento linear já vamos ver com calma o que tudo isso quer dizer assim que eu vou calcular o momento angular então vou escrever passo a passo porque isso aqui é um conteúdo 100% novo esse aqui é o momento angular ele é dado em quilograma metro ao quadrado por segundo o R é o vetor que liga o eixo de rotação até o ponto escolhido até o objeto vamos chamar assim de objeto e P é o momento linear esse aqui é dado em metros tá P é o momento linear o momentum linear se você não lembra do P ele é M vezes V assim que a gente calculava ele antigamente M vezes V massa vezes velocidade ele é dado em quilograma metro por segundo esse momento linear é o que você via naquela parte de colisões de explosões que tinha lá acho que é capítulo 8 talvez o momento linear você percebe que o assunto ele vai acumulando se você não vê o momento linear com cuidado talvez agora você tenha um pouco mais de dificuldade mas lembra ele é massa vezes a velocidade se você quiser calcular o vetor momento linear você calcula ele utilizando o vetor velocidade e aí a gente tem o cálculo do momento angular vamos brincar de calcular o momento angular fazer alguns exercícios e aí na quinta-feira a gente vê para que tudo isso serve mas vamos primeiro tirar a matemática da frente esse é o nosso objetivo hoje tirar a matemática da frente para a gente compreender a física na quinta-feira geralmente o que acontece no ensino médio é que algumas escolas a matemática é tão fraca que você nunca passa desse primeiro passo da matemática então você acaba nunca conseguindo compreender física mas se você tira a matemática da frente a física se torna bem gostosa de você fazer e aí infelizmente isso não acontece em todas as escolas principalmente nas escolas do interior o curso de física é fraquíssimo e aí os alunos acabam odiando matemática e física e às vezes todas as matérias tirando educação física educação física todo mundo gosta inclusive hoje está chovendo seria xadrez hoje na educação física é o dia que ninguém gosta de xadrez vamos calcular aqui então fazer o meu plano cartesiano 1, 2, 3 3 menos 3 menos 1 menos 2 menos 3 agora eu vou voltar para os meus objetos pontuais no comecinho então eu vou desenhar o meu objeto vermelho vou colocar um objeto aqui qualquer coloquei ele nessa posição aqui e eu quero calcular o momento angular em relação a esse eixo aqui então eu escolho o eixo eu chamei de eixo de rotação mas é o conceito não necessariamente ele está rodando mas é o eixo o eixo que eu quero calcular o momento angular se eu trocar o eixo o momento angular muda não necessariamente ele precisa estar rodando se é um objeto aqui eu poderia escolher qualquer ponto que eu quiser então o momento angular eu sempre tenho que escolher qual é o ponto que eu estou calculando aqui esse aqui é o eixo de referência referência em vez de rotação talvez fique mais fácil então você escolhe a referência e aí você calcula o momento angular a partir dela então eu tenho esse objetozinho aqui eu vou dizer que ele está andando para cima em um certo instante naquele instante de tempo ele está andando aqui para cima com velocidade igual a 5 metros por segundo isso dá aproximadamente 18 km por hora então eu tenho esse objeto vermelho preto andando para cima vou escolher meu eixo de referência aqui no 00 eu vou dizer que esse meu objeto vermelho a massa dele tem que escolher a massa agora a massa dele é 2 kg e aí eu quero saber qual é o valor do momento angular desse objeto em relação ao 00 qual é o momento angular lembrando que a gente vai ver para que serve tudo isso na quinta-feira então o que eu quero fazer eu quero calcular o momento angular desse objeto vermelho que está andando a 5 metros por segundo para cima tem massa 2 e ele está na posição 2,1 em relação ao eixo que eu escolhi a origem como a referência que eu quero observar então vou escrevendo aqui agora nesse caso o vetor r vai ser o mais fácil de eu observar qual é que a gente já fez algumas vezes então o vetor r o vetor r ele vai ser 2 na x 1 na y 2 e chapéu mais 1 j chapéu metros eu tenho o vetor v lembra que eu preciso calcular o vetor p mas para ele eu posso calcular o vetor p a partir do vetor v o vetor v é 5 para onde que está apontando na j 5 j chapéu 5 j chapéu metros por segundo e a massa é 2 a massa não é vetor massa escalar então eu posso calcular desses dois o vetor p desses dois aqui eu faço p o p o p é igual a m vezes v m vezes v que aí é só você multiplicar multiplicação de vetor por escalar você faz uma multiplicação comunzinha mesmo então multiplica 2 vezes 5 deu 10 j chapéu quilograma metro por segundo se quiser que eu faça de novo me avise aí sei que ficou meio rápido essa parte aqui mais 10 j chapéu quilograma metro por segundo esse é o momento linear então eu tenho o vetor r tenho o vetor p agora é só calcular o vetor l igual eu venho fazendo desde sempre o produto vetorial vou calcular aqui pra gente então o vetor l que é igual a r vetor p r vetor p aí eu faço a minha matriz determinante da matriz lembra que ela sempre começa igual eu faço i j j e k chapéu aí vou ver o primeiro vetor que aparece que é o r ele é 2 1 2 1 0 o vetor p é 0 10 0 e aí é só eu calcular esse determinante dessa matriz percebe que é sempre um processo ele é bem parecido mudou as letras mudou os números aí mas o processo é bem parecido então não se assuste aí que vai dar certo só fazer com calma a gente tá fazendo acho que pela oitava vez essa conta aqui então é só você fazer ó esse aqui vai dar 0 isso vai dar 0 esse aqui vai dar 10k 20k e esse aqui vai dar 0 e esse vai dar 0 e esse vai dar 0 20k chapéu quilograma metro ao quadrado por segundo esse é o momento angular não faz muito sentido pra vocês agora ele é só um número mas na quinta-feira vai fazer todo sentido pra gente então como que eu coloco o momento angular r vitor p só fazer ele com calma que dá certo então só pra gente treinar tudo que a gente viu vamos pra alguns exercícios do livro e aí a gente termina daqui a pouco mas vamos pros exercícios do livro não sei se vocês perceberam mas na lista tinha bastante exercícios que eu fiz aqui até coloquei no canal do youtube era só você entrar no canal você já via como é que fazia eu não quero que você copie as coisas eu quero que você entenda pratique um pouco então não copie tudo gente tenta aprender a fazer quero que você trabalhe eu vou começar pelo eu vou falar uma pergunta pode falar pra rotações a gente vai utilizar só pra deduzir a conservação do bentoglar na quinta-feira se você olhar o raldei lá no comecinho a segunda lei de newton não pra rotações é normal é igual força igual a massa vezes aceleração mas se você olhar com cuidado ele vai te dizer que f é igual a dp a dt vai estar dessa maneira são as duas maneiras de escrever a que newton concebeu é essa daqui a que a gente usa tradicionalmente é massa vezes aceleração as duas são equivalentes por que da onde que vem aqui vou só fazer rapidinho só pra você ver vou fazer a clássica a linear que é mais fácil de entender p é igual a m vezes v então f vou substituir vai ficar derivada de mv em relação a t a massa em geral é constante a não ser que você esteja fazendo um foguete então ela sai da da derivada derivada de velocidade em relação ao tempo é a aceleração então f igual a ma estou fazendo meio bobinho só pra entender que são equivalentes tá então a mesma coisa ele fez torque é é como é que torque igual a d l a dt é isso que ele fazia né só que a gente está usando que torque igual a i vezes alfa são equivalentes a gente vai utilizar isso aqui pra deduzir a conservação do movimento angular na aula seguinte né opa apagar aqui então a gente vai utilizar na forma da diferencial só pra deduzir a conservação do movimento angular que vai ser muito útil pra gente mas enquanto isso vamos utilizar só o i vezes alfa mesmo que já é o suficiente pro que a gente quer então a gente vai fazer começar aqui pelo exercício 19 do livro que ele fala assim ó pra gente em termos dos vetores unitários vetores unitários são versões que é o i chapéu j chapéu k chapéu qual é o torque resultante em relação a origem a que está submetido uma pulga localizada nas coordenadas 0 menos 4 e 5 e quando as forças são 3 k chapéu e menos 2 j chapéu a gente sobre a pulga aqui a gente tem um problema porque ele está em 3 dimensões e eu tinha pensado em fazer em 2 então não vou conseguir fazer vou ter que aplicar direto a equação porque eu não consigo desenhar em 3 dimensões mas o que ele quer saber ele quer o torque esse é o que ele quer lembrando como é que a gente calcula o torque na notação vetorial torque é igual a r vetor f esse é o maneira que a gente calcula o vetor torque com isso aqui eu não vou mais utilizar porque eu não vou conseguir desenhar porque está em 3 dimensões mas é isso que eu quero eu quero calcular o torque torque r vetor f só que agora está em 3 dimensões e aí ele fala o seguinte a pulga está localizada na coordenada 0 menos 4 e 5 essa notação que o Hardei usa de ponto e vírgula é equivalente da nossa posição da pulga vou colocar deixa eu apagar isso aqui o que ele quer fazer torque igual a r vetor f o livro ele diz que a posição da pulga percebe que a posição dela não necessariamente é o vetor r cuidado ele diz que a posição da pulga eu vou chamar de r1 vai ser igual a 0 na x 0 na x menos 4 na y e mais 5 opa na y na j mais 5 no k chapéu essa é a posição da pulga não necessariamente a posição da pulga vai ser o vetor r porque o vetor r é o vetor que liga o eixo de rotação até o ponto de aplicação da força a força está sendo aplicada na pulga mas nesse caso vai ser esses dois vão ser equivalentes nesse caso mas não necessariamente é verdade como que eu faço para converter isso o vetor r vai ser o vetor que eu quero menos o vetor do eixo de rotação então como que eu converto a posição da pulga para o vetor r eu pego a posição da pulga e subtraio do vetor do eixo de rotação nesse caso o vetor do eixo de rotação é a posição na verdade eu vou escrever na forma vetorial mas a rigor é a posição não seria um vetor o vetor é a subtração desses dois pontos dar o vetor mas isso é só um rigor matemático estou falando isso que se um professor de geometria analítica vai me xingar depois porque as alças são gravadas mas então a subtração desses dois pontos vai me dar o vetor eu estou escrevendo como vetor mas formalmente não está 100% correto essa posição aqui que ele me diz é a 0,00 que ele me diz que eu quero em relação à origem então esse vetor aqui essa posição o r0 é 0 não necessariamente seria 0 mas ele está falando que é em relação à origem então isso aqui vai ser 0 por isso que nesse caso a posição da pulga vai ser equivalente ao vetor r não necessariamente seria verdade se eu mudasse o eixo de rotação eu teria que fazer essa conta aqui fazer a subtração dos pontos dos vetores já das forças ele me diz que eu tenho duas forças eu tenho a F1 que é igual a 3K chapéu Newton percebe que ele faz uma notação um pouco diferente da minha eu prefiro colocar primeiro a direção e a unidade eu coloco para fora mas aí é uma questão de gosto eu acho que é mais fácil de entender do jeito que eu estou fazendo mas se você quiser fazer diferente tudo bem então é J chapéu Newton essas são as duas forças eu posso se as forças estão sendo aplicadas no mesmo lugar eu posso somar as forças então meu vetor F vai ser igual a F1 mais F2 só somar os dois vetores aqui vai ser menos 2J mais 3K Newton então já fiz tudo o que eu preciso fiz o misamplase aqui para a gente calcular o torque quem gosta de culinária aí assiste Masterchef sabe o que eu estou falando então fiz aqui o misamplase das equações agora é só calcular o torque vou calcular o torque a gente sempre começa ele da mesma maneira para fazer o produto vetorial escreve a nossa matriz para fazer o determinante lembra que se a matriz está com as duas barrias verticais é porque é o determinante que você tem que fazer você sempre começa na primeira linha escrevendo na J e 5 no K aqui é 0 se eu errar alguma coisa me avise e as forças já somei as duas vai ser menos 2 no J e 3 no K esse aqui é 0 aí é só fazer o determinante da matriz vou utilizar o SAHI de novo você pode fazer da maneira que você quiser que é 0 menos 4 0 menos 2 aí eu vou multiplicando as diagonais da esquerda para a direita então essa aqui vai dar 0 multiplico por 0 essa vai dar 0 que multiplica por 0 e essa aqui vai dar menos 12i e chapéu agora eu vou indo da direita para a esquerda e lembra que eu inverto o sinal da direita para a esquerda e esse aqui vai ser 0 esse vai ser 0 e esse aqui vai ser menos 10i só que como eu inverto o sinal vai ficar mais 10i e chapéu então isso aqui o cálculo do torque vai ser igual é só somar os dois menos 2i chapéu se eu não errei nada newton metro que é a unidade e esse vai ser o valor do meu torque então cuidado aí agora eu não consigo nem visualizar o que eu estou fazendo porque está em 3 dimensões mas o que eu fiz eu calculei utilizando as nossas definições matemáticas só conferir se eu não errei nada aqui acho que não acho que está correto tão simples aí e esse era o 19 para o próximo próximo é o 27 o próximo para a gente aqui é o 27 eu falo assim em um certo instante a força F de 4j chapéu newtons age sobre um objeto de 0,25 quilogramas cujo vetor posição é 2i menos 2k chapéu metros e cujo vetor velocidade é menos 5i mais 5k chapéu metros por segundo em relação a origem e em termos de vetores unitários qual é o momento angular do objeto e qual é o torque que age sobre o objeto então o que ele quer saber ele quer saber na letra o momento angular e na letra B ele quer saber qual é o torque então de novo eu não consigo desenhar porque ele está em 3 dimensões mas eu consigo calcular tudo porque eu sei a definição matemática depois eu tento visualizar posso botar no software de 3D ou alguma coisa nesse sentido para visualizar melhor mas tem que perder um pouco do medo da matemática às vezes lembra como é que eu calculo o momento angular eu vou fazer ele igual a R vetor P só que o P o P é M vezes V M vezes V aí como o M é escalar eu posso jogar ele lá para trás se eu quiser ou você pode calcular pelo P mesmo é uma questão de preferência pode fazer assim se você quiser primeiro faz o bruto vetorial e depois mede pela massa é uma das opções que você tem já o torque e aqui a gente calcula o torque é igual a R vetor F vou fazer de outra cor o F agora senão vai confundir é vetor F então aqui as equações que a gente tem para calcular o momento angular e o torque agora vamos escrever aqui do lado tudo que eu tenho ele me diz que a força agora só lendo enunciada e anotando a força vai ser igual a 4 J chapéu newtons essa é a força o objeto a massa do objeto é igual a 0,25 quilogramas a posição do objeto vetor posição vou lembrar vou colocar como R1 que eu não sei se tem relação a origem depois eu vou ver o que é a princípio não precisaria ser menos 2k chapéu metros estou fazendo uma visão plástica das equações aqui o vetor velocidade é igual a menos 5 e chapéu mais 5k chapéu metros por segundo e é isso essas são as informações que eu tenho eu tenho tudo que eu preciso só olha aqui tenho tudo que eu preciso não está faltando nada ele fala que em relação a origem se é em relação a origem o vetor posição é o vetor R é só você subtrair os vetores como o vetor origem a origem está no 0,0,0 a subtração vai ser o próprio vetor posição então agora eu consigo calcular tudo vou fazer aqui esse barulho de fundo eu estou escutando é um passarinho piando eu não gosto de ficar sozinho é uma calopsita o nome dela é pomba parece uma pomba vou fazer aqui o R vezes o V porque eu vou calcular o momento angular fazendo R vezes V eu poderia pegar a massa multiplicar por V e calcular poderia porque eu vou fazer isso só para ser diferentão então eu quero fazer o R vezes o V vezes o V isso aí vai ser igual lembra da matriz determinante da matriz sempre começa igual e JK não muda aí eu tenho o vetor R 2, 0 e menos 2 o vetor V eu tenho que ele é menos 5 0 e 5 agora é só fazer o determinante da matriz se você já está careca de saber como é que faz é só você multiplicar nas diagonais essa diagonal aqui dá 0 essa aqui dá 10J essa aqui dá 0 aí eu vou voltando a gente para a esquerda essa dá 0 essa dá 0 e essa dá 10J como troco o sinal menos 10J e aí eu percebo que o momento grande deu 0 deu 0 o momento não vai olha só isso aqui deu 0 quando eu multiplicar pela massa vai dar 0 beleza essa é a resposta da letra A se eu não errei nada ele vai ser igual a 0 só conferir aqui se eu não errei nada o R e o V é estou apontando são antiparalelos o R e o V dois vetores paralelos ele um produto vetorial dá 0 foi isso que aconteceu agora na letra B eu quero que eu vou o torque o exercício sem vergonha dá 0 só fazer o R vezes o F então vou montar a matriz de novo sempre começa igual o IJK o J J é o azul IJK chapéu IJK o vetor R é o primeiro então vou colocar ele primeiro ele é ele é 2 é 2 0 e menos 2 e o vetor F é 0 4 e 0 aí é só você utilizar o SAHI aqui de novo para calcular o terminante da matriz e você vai ter o valor do torque essa diagonal aqui dá 0 essa dá 0 essa aqui dá 8K essa aqui diagonal dá 0 essa dá menos 8I só que como troca o sinal é mais 8I e essa diagonal aqui dá 0 então o torque vai ser igual a 8I mais 8K chapéu newtonmetro e aí e aí e aí e aí